Quer cantar pra dar sinésimo? Pode ir! Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leve esse couro de boi Que eu acabei de curtir Para servir de agasalho Aonde o Senhor eu dormi O velho convido Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Naquela cena assistida Já correu atrás do velhinho Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu Roda foi Seu sacão não terminou